Sustenderam o chatinho, safado embora E a perna fica por baixo, resolveu Botar as asas pra parar, por quê? E quem não chora daqui, não vamos ali Diz onde tá ali Quem pode, pode deixar os acordos Que se incomodem Tinha saúde, mas me pergunto Mas meus perigos são de raça E pra pedir silêncio, eu peço Pra fazer barulho, mesmo afasto Ou não Pega fogo Pega fogo É atração de círculo Claro que eu tô no círculo, vou pegar fogo Mas de qualquer maneira pode ser Um caloroso espetáculo Pega fogo 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 E eu pra não ficar por baixo, eu resolvi botar as asas pra colar E quem não chora é que não morre, diz o ditado Quem pode, pode, deixá-los acomodar os que se podem Quem pode, pode, deixá-los acomodar os que se podem Acomodados que se incomodem Acomodados que se incomodem